Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, a minha caixa antiga agora tem Bluetooth Você que acompanhou o vídeo, vou deixar até um card aqui se possível Se você acompanhou o vídeo aí, da minha caixa que era antiga Eu fiz a adaptação dela, virou uma caixa moderna Tocando MP3 no cartão de memória, no USB do pendrive Agora galera, vou trazer esse vídeo atualizando a minha caixa mais ainda Com Bluetooth, ela agora, a partir de agora, a minha caixa que era antiga Ficou super moderna, virou uma caixa retro e com Bluetooth Eu vou deixar o segredinho da minha transformação Que no outro vídeo eu mostrei passo a passo aí Da transformação, eu abrindo, vendo o circuito, soldando, cortando, parafusando E hoje não, hoje o vídeo é rapidinho, menos que 3 minutos de vídeo aqui Eu garanto para vocês E vou mostrar aqui que ela agora está no Bluetooth Esse vídeo aí eu vou colocar qualquer música aqui, tá galera? Não vou importar direito a torais Só para mostrar, eu quero aí que a galera realmente curta o vídeo Compartilhe o vídeo Deixa muito like, comentário, se inscreva no canal Hoje eu não estou importando muito pelo direito a torais não Porque já que eu modifiquei a caixa toda no outro vídeo A galera toda curtiu, ela está aqui atrás de mim Está aqui a adaptação Ainda que eu fiz Lê E eu vou mostrar para vocês agora que ela está usando o Bluetooth Bora lá? Vou colocar a câmera aqui para ela Vou mostrar sobre a caixa Vou falar sobre a caixa E colocar as musiquinhas aqui Vai lá, vai lá para o vídeo Aqui galera, tem a caixa Ela, como eu falei no outro vídeo Eu comprei essa caixa aqui Que ela é para amplificar som de guitarra Então os comandos que vem aqui É comando para a guitarra Aqui é a entrada do cabo da guitarra Aqui se for por causa para usar o fone Usar um fone de ouvido E é um P10 Que é um da boca maior Esse aqui é um adaptadorzinho para P2 Que eu tinha que usar para escutar minhas músicas E como eu comentei A galera toda que chegava aqui Falei assim Poxa, a caixa é legal Tem um som forte Mas porém, pô Essa caixa é antiga Tem que colocar só o adaptador Muitas vezes não pegava direito No cabo aqui, ó Aí eu tive a ideia assim Vou atualizar Fiz o vídeo Mostrei para a galera Foi muito curtido aí Fiz a adaptação todinha Mostrei aí, vou ver Já colocou um card Vai aparecer um card aí no vídeo Em qualquer momento aí Se vocês quiserem ver o vídeo De eu fazendo a montagem Consegui colocar aqui o leitor E o... Agora você consegue rodar Com cartão de memória Aqui com o pendrive E hoje eu vou fazer Como que está o título aí do nosso vídeo Minha caixa antiga Agora passa o Bluetooth Eu vou mostrar para vocês agora o Bluetooth Galera Eu vou ligar aqui, ó Vou ligar ela na energia Ó Minha caixinha funcionando perfeitamente Vou ligar Aqui, ó Já Já está de boa E agora, galera, ó O celular Ó Ó Com o meu celular Vou procurar o Bluetooth Aqui, ó Já Encontrou aqui Acho que é esse aqui mesmo Hum Vou parear Pé Ó Já tocou lá, viu, galera Já pareou Já está ativo Agora eu vou voltar aqui Eu vou lá no YouTube Ó Pular isso aqui E eu vou pesquisar Deixa eu ver Vou fechar isso aqui Vou pesquisar É Já colocou pesquisa aqui Falando Ah, então Colocar pesquisa falando aqui Peraí Música sem direito autorais Olha, galera Que beleza Já apareceu Esse NSC aqui Já a dica aí Para quem quiser Música sem direito autorais Para colocar nos seus vídeos Esse canal Que eu estou acessando aqui As músicas dele Todas é sem Então vamos ouvir Uma primeira música aqui E vamos ver Se vai dar certo, galera Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Em cima da mesa O telefone Está conectado E agora eu vou aumentar O volume, né Ó Ó E aí, galera O que vocês acharam Da minha Da minha caixinha Deixa muito like Deixa muitos comentários Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Veja que show de bola Ó Está aqui, ó O celular agora Bluetooth Ó E o segredo Eu vou contar no final do vídeo Tá, galera Ó Para vocês verem aqui Que é eu mesmo Vou escolher outra música Ó Ó Ó Aumenta o volume Ó Ó Ó Ó Ó Ó Baixa o volume Ó Minha caixa antiga Agora Agora tem Agora tem Bluetooth Galera Dando crédito aí Pro NSC Com as músicas autorais deles Se a galera quiser Baixar as músicas Para colocar no seu canal É só acessar esse site Estou fazendo propaganda aqui Porque eu estou usando As músicas dele Para fazer o vídeo Vamos mais uma Para a galera ver Que realmente Ó Ó O volume Ó a qualidade Galera Vamos mais uma aqui Escolhi outra Ó Ó E tá aí Galera Simples Fácil Muito rápido A minha caixa Antiga Agora Tem leitor de Bluetooth Eu consigo escutar Minhas músicas Direto do meu celular Olha que maravilha Bom Vou deixar essa música Aqui como fundo E Vou falar para vocês O que aconteceu Vou deixar o telefone aqui Ó Já tá conectado Bom galera O que aconteceu É o seguinte Para meter Bluetooth A minha caixa Como vocês viram No primeiro vídeo Interassa aí Antiga Né Um equipamento muito bom Muitos anos que eu tenho ela aqui Porém Não tinha essas Conexões modernas De Pen drive Cartão de memória Nada Eu fiz a primeira adaptação Do primeiro vídeo aí Consegui colocar o leitor aqui Que ele possui USB E o cartão de memória E agora galera Como eu prometi Eu falei que eu ia Transformar ela Mais moderna ainda Eu adquiri Esse adaptadorzinho Aqui ó Ele parece um pen drive Tá vendo O meu pen drive É esse aqui De cor preta E esse aqui Parece um pen drive Mas só que ele é um adaptador Ele é um bluetooth Tá galera Ele consegue transformar Qualquer equipamento Com USB É som de carro É outras caixas de som já Com USB Você colocou aqui Conectou É tanto que vai ficar lendo aqui Continuamente Tá Ele vai ficar lendo aqui Continuamente Que ele reconhece O bluetooth Conecta o aparelho nele E o áudio Ele transmite Para o leitor Tá aí Se eu tivesse feito isso Antes de ter cortado A minha caixa Até uma ideia legal Para vocês aí Eu podia estar instalando Esse leitor aqui Colocado ele E deixado por dentro Da caixa Escondido Internamente Que eu ia ler O bluetooth dele E ninguém ia perceber Que foi uma adaptação Feita Mas como eu fiz A primeira adaptação Do cartão de memória USB Agora estou fazendo do bluetooth É bom que ficou aqui em cima Que aí Se a pessoa chegar Eu tenho aqui o pendrive Nós vamos ler o pendrive Vamos ler direto Do telefone Pelo bluetooth Com esse adaptadorzinho aqui Tá lendo bluetooth Beleza galera Então esse que é o segredo Que eu falei que ia contar Para vocês A magia toda É esse pendrive aqui Se eu retirar ele Vai desconectar E vai parar De tocar a música Por isso que está Com esse toque azul aqui Indicando que está conectado Aí galera Vocês viram aí A minha caixa Já contei o segredo dela Porque agora Virou bluetooth Né Adaptador E eu espero Que vocês deixem muito like Compartilhem esse vídeo Se inscrevam no canal Se não for inscrito Para mim Dê sugestões Dê muitas sugestões De vídeo Que eu posso fazer aqui É 90% do meu canal É feito em cima Da gestão dos inscritos Olha que lindo Muito bom E eu vou ficando por aqui E aguardo vocês No próximo vídeo E eu vou ficando por aqui 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 Obrigado.